A Agência Regulatória de Produtos de Saúde e Medicamentos do Reino Unido autorizou hoje o uso da primeira vacina adaptada para combater a variante da Omicron, do coronavírus. O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica Moderna. E dados de um estudo clínico feito pela empresa norte-americana mostraram que a vacina bivalente desencadeou uma forte resposta imune contra a subvariante BA.1, que é a subvariante mais conhecida da Omicron e também da cepa original. Uma análise exploratória também mostrou boa resposta imune contra as subvariantes BA.4 e BA.5, que estão em maior circulação. Com isso, a Inglaterra vai se tornar o primeiro país a ter uma vacina bivalente e eficaz tanto contra a cepa original da Covid-19 quanto as mais recentes em circulação. Isso também é uma ótima notícia, né, gente?